Nessa semana, o diretor-presidente do Complexo Pequeno Cotolengo, Padre Reinaldo Amauri Lopes, participou da Tribuna Livre da Câmara Municipal. Ele prestou contas das atividades da instituição e pediu apoio dos vereadores para o atendimento das pessoas acolhidas pela entidade. Padre Reinaldo reforçou o papel desempenhado pelas instituições sem fins lucrativos no atendimento social e a necessidade de suporte do poder público a essas organizações. Em Curitiba, há 57 anos, o Pequeno Cotolengo acolhe atualmente 233 pessoas em situação de risco ou de abandono. Para isso, são necessários 600 funcionários, o que gera um custo mensal de mais de R$ 14.000 por pessoa. Os vereadores resolveram enviar ao Executivo uma sugestão para criar a chamada Rota das Aralcárias. A ideia é formar um consórcio intermunicipal para incentivar o setor turístico de localidades potenciais, mas ainda pouco exploradas. O autor da proposta, vereador Eder Borges, defende que os turistas que chegam até Curitiba poderiam conhecer ainda outros pontos, como Guaraqueçaba, o Vale do Ribeira, a Vila Velha ou as Cachoeiras de Prudentópolis, por exemplo. Outra sugestão enviada para a Prefeitura é a instalação de piso tátil nas portas dos ônibus e das estações tubo, além de painéis em braile com informações sobre as linhas de ônibus em circulação. Iniciativa do vereador jornalista Márcio Barros, a demanda partiu de uma cidadã com deficiência visual. O objetivo é que seja garantida a acessibilidade aos veículos e aos pontos do transporte coletivo. Lembrando que as sugestões não são uma obrigação ao Executivo, mas uma troca de ideias entre os dois poderes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais. Câmara Municipal de Curitiba, aqui se constrói o futuro da cidade.